Porque aqui no Com Você, nós temos um público feminino muito forte. E pensando nisso, a Logos, junto com a editora Vida, trouxeram a indicação do livro Mulher, Encontre Sua Voz. Um livro que traz uma reflexão sobre o nosso papel como mulher, baseado nos relatos e também depoimentos da autora, a Cindy, que é uma escritora e palestrante renomada. Você pode comprar sem sair de casa, através dos telefones que estão aparecendo aí na tela, ou então acessa www.logoscrista.com.br Agora deixa eu chamar a Maguinha para a gente fazer uma interação aqui pelo Instagram.